Esse aqui a gente brigava só pra ficar no banco desse cara. Aquele time foi fantástico mesmo, entendeu? Da Ponte Preta que nós saímos depois, a gente tava ganhando de 1 a 0, 15 minutos no segundo tempo e apagou a luz. Eles apagaram a luz. 15 minutos no segundo tempo e não tem mais jogo. E quem tinha que fazer a final do campeonato? Nós e Corinthians, entendeu? Aí eles apagam a luz e os caras marcam outro jogo. Então tinha que começar com 1 a 0 a mais. Isso aí é uma coisa que não tem preço, entendeu? Eu acho que a passagem nossa aqui no Botafogo foi uma passagem linda, uma passagem que eu acho que não vai ter fim. Eu acho que não vai ter fim. Agradeço muito a cidade de Ribeirão, agradeço muito ao Botafogo. E agradeço também ao Jorge, àqueles que não estão mais com a gente, que a gente sente falta. O doutor foi grande amigo meu e o mais importante é que vocês sempre estão lembrando da gente. E aí, a faixa, queremos a Ebernais. A gente não fazia um gol, fazia um gol, fazia 8 jogos. Aí, queremos a Ebernais no time. Quantos gols ele fez? 3 no jogo. Aí eles enrolando a faixa, enrolando a faixa, vazaram. É verídico contra o Noroeste. Não, tem outra? Quer outra? Essa você não estava, o Zito estava. 76, Botafogo português Santista. O Sócrates fez 7 gols, foi 10 a 0 para nós aqui. E eu no banco do Sócrates, o treinador, o Tiri. O Sócrates, no começo de 10 minutos do primeiro tempo, ele sente a perna, já tinha feito um gol. Aí o Tiri, pode ir aquecendo. Estou aquecendo até agora. O cara fez mais 6 gols no jogo. E pior, a imprensa de Ribeirão deu o motorradio para quem? Pô, Alfredo, ponto esquerdo. O Sócrates, porra, nem se eu fosse o pior jogador, não. Fiz 7 gols no motorradio, porra. Isso era piada, foi. A satisfação de estar aqui agora, a gente já sentiu um nó na garganta, né? Porque entrar de novo nesse tapete aqui, dos 106 anos que você falou, eu participei de 6 anos aqui no Botafogo. Só tenho que agradecer. O que eu tenho na vida foi feito aqui dentro do Botafogo, a minha história. Eu fui muito feliz aqui e sou feliz mais ainda no dia de hoje. O meu trajeto aqui, ele foi glorioso. Principalmente em ter primeiro de amizade, que isso é fundamental. Aqui tem 4 profissionais que participou dos 4 anos junto comigo com o Botafogo. O Botafogo foi muito bem representado. Olha, pra mim foi um momento de orgulho, então acho que o meu destino era o Botafogo. E aqui eu posso dizer que só tive alegria e sinto muito mais feliz de poder rever meus amigos, pessoas que quando eu entrei na equipe principal me deram muita força. Tchau, tchau.